Boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no canal Hatero da Vida, sou o Yokai. O vídeo de agora, de hoje, é um FD, que são de debate e de mangá, por tabela. E de Hunter x Hunter, de novo, por tabela, que eu li mais uma edição e deu um tema importante, eu acho importante, que eu queria falar um pouco sobre ele. O tema em questão é o treinamento do Gon e do Killua pela Bisuki. A Bisuki é essa personagem aqui, vou dar uma gravada de tela para vocês verem. Essa é a personagem aqui, do Hunter x Hunter, que ela é a mestra do Wing, o Wing é o primeiro mestra do Gon e do Killua no Nen, e ela é a mestra do Nen, do Wing, e também é a segunda mestra do Gon e do Killua no Nen, e nas outras técnicas em geral, no Guri do Island, na saga do Guri do Island. A Bisuki é essa personagem aqui, tem mais imagens nela provavelmente aqui. Ela é uma personagem bem infantil, né, meio lolly e tal, mas ela na verdade tem 57 anos, e ela é uma mestra, Hunter, uma Hunter mestra, dominadora de Nen, muito experiente. É porque eu quero dizer do treinamento da Bisuki, que eu quero dizer com ele. E na verdade, voltando aqui para vocês, para mim, é nessa edição aqui no caso, né, são 14, ela acontece mais ou menos na 14, na 15, entre aspas, nessas edições, né, é que a Bisuki mais aparece, né. É um treinamento rápido, na verdade, é um treinamento bem pontual, que ela põe pro Gon e pro Killua. Mas o central desse treinamento, que, primeiro, é uma coisa que acontece pouco em Shonen, um treinamento metódico, repartido, com gradação. Hunter x Hunter tem um poder muito complexo, né, e ele é muito multifacetado. Então ele dá em muitos lugares diferentes, é um poder muito interessante. É o poder mais interessante do Shonen. E por ele ser multifacetado e muito interessante, é muito legal ver as metodologias de treinamento dele. É diferente de outros animes que não tem esse tipo de treinamento. treinamento, ele é de fato verossímil, ele é de fato, digamos, lastreado na realidade mesmo. Literalmente, é uma coisa que faz sentido em Hunter x Hunter e faz sentido na vida real. Outros animes Shonens têm treinamentos diversos, específicos, cada um com o seu. Mas em Hunter x Hunter a coisa funciona, funciona mesmo. Tanto o físico quanto a aura, né, que é o anem em si. Então, comentando só brevemente, né. Nem vou falar muito do treinamento, dos segmentos do treinamento do Gol em Doki Lua com a Biski. Ou antes mesmo com o Wing e a manifestão da aura e tal. Tem outro personagem que é o menininho lá, que é o discípulo do Wing, o Karateka. Que eu não lembro o nome dele agora. Mas ele é muito importante também porque ele tá lá no treinamento de anos junto com o Wing. Pra desenvolver o Nen, pra desenvolver a sua perícia. Tem outros personagens que nem o Kurapaika, que foi um treinamento muito rápido e não foi muito bem abordado. Mas é um treinamento muito diverso dos outros usuários de Nen. Que é um treinamento baseado nas suas emoções e é um treinamento baseado no seu rancor. Então é uma coisa diferente. Mas um treinamento mais padrão de Nen, tirando o fato de que o Gol e o Klua são protagonistas. Então eles têm esse esquema de eles são potencialmente mais poderosos do que os outros personagens. Acontece. E a Bisque gosta de ilustrar, de polir joias. E ela vê nos dois um grande potencial de usuário de Nen. E ela fica tentada a treiná-los e ela se propõe. Eles não pedem o treinamento. Ela se literalmente impõe e fala, eu vou treinar vocês. Ponto final. Eu quero treinar vocês. Ela se dispõe a fazer isso de graça sem nenhum tipo de... Eu quero. Porque vocês têm um potencial que eu percebo. Porque eu sou uma usuária veterana. Tenho 57 anos de idade. Domino nem muito bem. Igual o Neto e outros Hunters profissionais. Conheço de fama os 5 melhores Hunters. Não sou uma delas, mas sou muito competente no que eu faço. E quero treinar vocês e dane-se. E o treinamento dela é brutal. É brutal, mas é genial ao mesmo tempo que é brutal. Logicamente é fantasioso, é fictício. Mas a lógica do negócio faz sentido. Quem quer saber como é o treinamento vai ter que ver o anime ou o mangá. A lógica do negócio, que é a metodologia, digamos, racional do treinamento, faz todo sentido. O treinamento é prática. É que nem você aprender uma arte marcial, um instrumento musical. Ou fazer, escrever, fazer conta. O treinamento é segmentação das tarefas. Aprimoramento de cada uma dessas segmentações. Treinamento conjunto dessas segmentações em coisas mais complexas. E desenvolvimento de técnicas a partir das segmentações, junção das segmentações. Porque você entende a parte, entende a relação da parte com as outras partes, entende a relação da parte com o todo. Entende as consequências e as potências do treinamento. Isso, sem querer, eu faço. Faço como? Em filosofia e em aprender a escrever. Quando eu fiz o curso de escrita, um dos... Debate complementar aqui. Um dos playlists aqui que tem no canal. O curso de escrita, que é um curso literalmente para iniciantes. Ele segmenta parte a parte, detalhe a detalhe. Para você treinar isoladamente cada um dos detalhes. Para depois você somar os detalhes ou ir constituindo eles em somatória. Para que você tenha um resultado. Se aquilo for bem efetivado. Se aquilo for bem feito. Com um aprendizado de um instrumento musical. Ou de uma arte marcial. Você se torna um escritor. Só que tem o processo. O processo ele demora meses. Anos, às vezes. Eu estou há anos aprendendo isso. Eu não domino a técnica. Eu não sou um mestre nisso. Eu aprendo a ser um método de estudo. Que é um método funcional. Que dá resultados interessantes. Se você seguir esse método. Sim. Você consegue ser um grande escritor. Ou um escritor muito competente. E eu desenvolvi aquilo ali. Sem saber. Que eu estava pensando no método da Bisque. E eu acho que eu fui influenciado isso. Porque eu li. Eu vi Handame do Hunter há muito tempo. O mangá eu estou lendo de novo agora. Ou lendo só agora. Mas eu já conhecia esse método da Bisque. Tirando o Hajime no Ipo também. Que tem uma coisa um pouco parecida. De treinamento segmentado. Um pouquinho diferente. Mas um pouco parecida. Um pouco menos descarada. Pode ser assim. Na cara. Mas Hunter. Hajime no Ipo também tem um pouco disso. Mas voltando. E fora isso. Filosofia também cara. Por incrível que pareça. Filosofia. Eu também criei um método. Assim. Totalmente intuitivo. Indiretamente. De você fazer filosofia. Através do treinamento das partes. Que é o AF. Os AFs aqui no canal são isso. E os AFs eles também viraram um curso. Que eu estou dando agora. Uma letiva. Onde eu trabalho o mínimo. Aprenda a pensar sobre as palavras. E a correspondência da nossa realidade. Não precisa de complexidade. Não precisa de sistema filosófico. Não precisa de história. Não precisa de comentador. Não precisa de nada. Você só precisa das palavras. E do seu pensamento sobre as palavras. E não é uma coisa física. Não é que nem um treinamento de arte marcial. Que nem o Gon e o Kilo fazem. Desenvolvendo o corpo. Desenvolvendo o NEM. Ou desenvolvendo o NEM. Que é uma outra pegada. Um pouco mais fantástica. Que é as potencialidades da aura. E da aplicação disso no cenário específico de Hunter x Hunter. Mas quando você pensa na sua mentalidade. Que é o seu cérebro. Trabalhar com o conceito. Trabalhar com crítica. Trabalhar com moral. De maneira segmentada. E metodologizada. Uma metodologia e um processo. Aprendendo a entender partes. E a desenvolver as partes do lado da mente. Faz com que você se torne um intelectual de ponta. Sem que você esteja inserido dentro do contexto do debate. Só pelo fato do treino. O treinamento leva você a desenvolver e a evoluir. E isso é o central de Hunter x Hunter. É o central do treinamento da BISC. É desenvolver essencialmente as minúcias. Que compõem as estruturas. Simples assim. E quando eu penso em escrita e em filosofia. É exatamente a mesma coisa. E quando eu quero ensinar filosofia ou escrita para alguém. É a mesma coisa. Eu tenho que desenvolver as minúcias. As menores partes. Da estrutura dos negócios. E a estrutura se molda através de uma base sólida. Através de um pilar de sustentação. Então você desenvolvendo o pilar. Desenvolvendo a base. Você cria um êxito. Uma eficácia. No domínio do cenário. Da técnica. Da habilidade. Em Hunter x Hunter mostra isso perfeitamente. E eu assimilei isso. Sei lá. Se por querer ou indiretamente. E eu acabo reproduzindo isso. Então eu me sinto um discípulo do mestre Togashi. Meio falando sério isso. Um discípulo do Togashi. Porque tudo que eu faço acaba sendo um reflexo desse tipo de perspectiva de treinamento que ele instituiu em Hunter x Hunter. Tem outros lugares também, é claro. Não é só em Hunter x Hunter isso. Mas o negócio é muito potente e muito versátil. Então você pode usar isso para todas as coisas que você faz na sua vida. Todas as coisas. Sejam as coisas mais banais do dia a dia. Limpar a casa. Organizar o tempo. Estudar. Ou as coisas de trato mais intelectual que nem eu faço. Ou de técnica de criação ou de desenvolvimento de profissão. Profissões mais mentais. E não tão físicas. Embora o físico seja inserido também. Mas é uma coisa de comportamento. É adestramento das partes. A somatória do todo. E o resultado final. E é isso que acontece com o Gon e o Pelua. No treinamento da bisca eles se tornam infernalmente fortes. Porque eles cavam buracos. Assim, eles cavam buracos. Ela faz eles cavarem buracos durante 50km. Um treinamento simples. Mas que no fim das contas ensina para eles o domínio perfeito. De muitas ferramentas que compõem o corpo e compõem a realidade. E se você fizer uma função simples na filosofia. Como por exemplo fazer análise conceitual. Que nem eu faço nos AFs. É exatamente a mesma coisa. Cava buraco. Ou que nem eu faço no curso de Iniciação da Escrita. Aí é mais complicado porque são mais segmentos. Mas se você tiver alguns segmentos treinados a exaustão. Você está cavando um buraco. Cavando um buraco. É ridículo. Assim, de simples. É ridículo de simples. Mais três pessoas. Obrigado por me ouvirem. Esse foi um vídeo falando do mangá 14 de Hunter x Hunter. Da técnica da bisque. De treinamento. Ou da biscuit. Porque o nome dela é completa biscuit. E do quanto isso foi central. Assim, não sei se por querer ou não. Na minha própria metodologia de pensamento. Na minha própria metodologia de trato com coisas complexas. E desenvolvimento de metodologias de treinamento. Outros em segmentos. Outros. Como da escrita. Como da filosofia. Que eu acho totalmente fundamental. Que sejam partidarizados. E não dogmatizados. E sejam simplificados. Não hierarquizados. Sejam acessíveis. E todo mundo tem potencial. Todo mundo pode ser polido junto a isso. Depende da vontade. Da determinação. Da vontade. Do esmero. Do indivíduo que exerce esse processo. Esse caminho. Esse percurso. Mas não tem nada de alienígena. Você pode virar filósofo. Você pode virar o que você quiser fazendo isso. É um método simples. Exige empenho. Exige empenho. Mas não tem segredo nenhum. Não tem segredo nenhum. É bem de boa assim. Mas é isso. Fala aí pessoal. Até mais.